Boa tarde para você que nos acompanha pelo canal 19 da NET e uma boa tarde para quem nos acompanha pelo site santamaria.tv.br. Você pode encaminhar sugestões de pauta pelo e-mail tvsm.santamaria.tv.br para interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045. Acesse também as nossas redes sociais facebook.com.br tvsantamaria no twitter arroba tvsantamaria19 no whatsapp 999671505. O telejornal Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria Novo Unimed. Cara voltou ainda melhor. Sim de água Rio Grande do Sul não deixe privatizar esse bem e sim sistema integrado municipal trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. O nosso papo aqui na entrevista ao vivo é o centro de atividades múltiplas Garibaldi Pojete popularíssimo bombril oito anos de inatividade e apesar dos esforços das gestões da administração pública sofre muito com a ação do vandalismo nessa tentativa de trazê-lo de volta que parece ser essa sinalização agora em suas mãos secretária Marta Zanella. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da TV Santa Maria e dizer que é uma alegria estar aqui falando uma coisa tão boa. Tão boa. Chamada pauta positiva. Pauta positiva porque a gente tem tantas coisas a fazer mas essa com certeza foi um pedido que logo que nós assumimos a secretaria, os nossos produtores culturais, a comunidade de Santa Maria. Primeira coisa que nos falaram, queremos o bombril de volta, que é como é conhecido, o centro de atividades múltiplas Garibaldi Pojete. E ao longo do tempo então desses dois anos nós trabalhamos para que isso acontecesse. A comando do nosso prefeito Jorge Passobon, do vice Sérgio Siquim, eles disseram vamos dar uma prioridade para o bombril e a gente começou a trabalhar e ver o que precisava. Porque a empresa na gestão anterior e que tinha sido licitada, ganhou o projeto para a revitalização e começou muito bem. Estava com já um bom caminho andado, já quase 70% da obra construída e resolveu abandonar a obra. No momento que ela abandonou a obra, o vandalismo da nossa cidade, que infelizmente a gente assim tem comentado muito ultimamente, que a gente precisa amar a nossa cidade, precisamos amar aquilo que é nosso e preservar. Não importa que eu não more de perto, mas se eu ver alguma coisa acontecendo, a gente tem a obrigação de também preservar, porque é de todos. É o dinheiro público que está ali, é o meu, o teu, de todos. Então o vandalismo destruiu destruiu novamente aquele espaço. Aquilo que se tinha conseguido recuperar foi totalmente destruído. A parte elétrica foi roubada, janelas roubadas, telas cortadas, piso levado embora, porcelanato. Bom, não tem o que não foi levado embora. Tivemos que refazer o projeto uma vez, duas vezes, três vezes, até que conseguimos concluir esse projeto com segurança ali, tentando preservar aquele projeto feito por último. Levamos para cá, já foi aprovado e já demos a ordem de serviço, já iniciaram as obras. Faz uma semana que as obras iniciaram ali, que o Abel Construtora está fazendo a revitalização. A gente acredita muito que eles têm muita competência, que vão conseguir. E nós contamos com, eles me deram prazo de 60 dias para nós estarmos com aquele espaço, aquele equipamento. Dois meses? Dois meses. Que maravilha, né? Quando chegar ao verão, que o parque sempre fica mais receptivo, vamos ter a reabertura do centro. Se Deus quiser. E aí vamos ter que pensar numa forma que principalmente os vizinhos do entorno do nosso equipamento nos ajude, nos auxilie, porque tu pode botar guarda, tu pode botar vigilância, se nós não tivermos um olhar de todos, de amor por aquele espaço ali, nós vamos ter dificuldades. Sabe que a senhora toca num ponto que é crucial para a manutenção das nossas praças e parques. Não adianta o município ir lá se a população não tem esse senso de pertencimento, né? A gente vê que aquela área é nobríssima, de verde, para espaço para passeio, para jogos esportivos. As próprias quadras de esportes que são revitalizadas, a comunidade parece não se importar, parece sempre querer transferir, que é a prefeitura que cuide. Exato. Resumo são as telas cortadas, depredadas, a iluminação, falamos juntos, a iluminação, que deveria ser cuidado pela própria população, não consegue ter isso, né? É, então a gente está, sim, muito feliz, a gente também tem um recurso para fazer a revitalização no entorno, mas tudo isso passa pelo cuidado, pelo cuidado de todos nós. Muito bem. Está sendo realizada uma conferência extraordinária de cultura, um bom momento para a cultura avaliar pontos, porque ela é extraordinária. Quando nós iniciamos também o governo, o prefeito Jorge, ele sancionou a lei que criou o sistema de cultura em Santa Maria. No momento que tu cria o sistema de cultura, tu tem que mudar uma série de coisas, começar pelo conselho, que tu tem que passar para, antes que era conselho de cultura, hoje o conselho de políticas culturais. E tinha um plano de cultura, e esse plano de cultura tem que ser adequado, né? Ou readequado às nossas necessidades e ao novo sistema. Então, essa conferência extraordinária da cultura, ela vem trazendo exatamente isso, como ponto de partida a readequação do nosso plano de cultura. Então, nós temos o Conselho de Políticas Culturais, sob a presidência do professor Orlando Fonseca, que está presidindo a nossa conferência. Nós temos o Castro Coberlini, que é o nosso superintendente de cultura lá na secretaria, que se dedicaram juntamente com toda uma equipe, uma comissão, que estão trabalhando muito nisso. Já estamos na segunda, onde foi a segunda noite de conferência, e no sábado tivemos, e no sábado e na semana anterior, as pré-conferências. Então, que cada segmento, que são vários, né? Pudesse se articular com as suas demandas, com as suas necessidades, para a gente incorporar nesse novo plano de cultura, que eu acho que é o que vai dar o norte para a cultura em Santa Maria. A gente tem vontade, mas temos que ter um norteador. Muito bem, vamos acompanhar atentamente para vermos aí as resoluções advindas, tá bem? Agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Conte sempre para divulgar aí a nossa cultura, o esporte e o lazer da cidade, na qual está imbuída com muitas responsabilidades. Muito obrigada, e a gente agradece e também pede, mais uma vez, né? O olhar dos santamarienses para os nossos equipamentos, o amor que nós temos que ter pelos nossos espaços públicos, porque é de todos nós. Muito obrigada por estar aqui também. Ótimo. Depois do intervalo, nós temos mais informações aqui no nosso telejornal Santa Maria Agora.